O RACE Já chegou por aqui, o Leandro consegue baixar o Biobangle, é um lobby gringo, hein? Logo de manhã fazendo aqui o bingo de aleatórios, olha que horror esse spray, olha que horror Já tomou pelas costas, deve ter roubado e eliminado o bingo de aleatórios Começou bem e vamos ver aqui, ó, vamos ver o que a gente tem aqui, ó Tem o Midai Bages e Co, ótimo tracking, ótimo tracking, na ironia eu marquei, ótimo tracking Sensibilidade alta, Zé Controlão já tem aqui também, Tomogost, dozeiro fedido, caminhão na safe Esse aqui já é free, ó, já tô com três marcados aqui, ó, finalização, Moshuont, ele tomou coxinha, foi o vencedor Bolu no manito, anda com a mina baixa Ah, Ogro, mas você marcou aqui o cara com ironia, que ótimo tracking Ah, mas é que o bingo sou eu, eu posso roubar, o bingo é meu, eu roubo o quanto que eu quiser Então é isso, o gulaguezinho do Ale, a La, le, a La, ale, 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 ale Andro, que a Lady Gaga tem aquele... Opa, opa, vazou um cheat. Vazou um cheat, vazou um cheat. Alô, 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 cheater, cheater. Se você tiver cheater na sua cartelinha, pode marcar. Vazou o cheat, claramente vazou o cheat. Ela, lá, lê... Porra, por que não facilita esse sneak, né? Você que tá na live jogando também, exclamação, bingo. Gere a sua cartela de bingo. E vamos começar a brincar aqui, vamos ver quem fecha o bingo. Já tomou uma rasgada do Antigemima, né? A tia Gemima já te deu aquela rasgada não aberta. O Alejandro já é uma vítima. Volta pro lobby e a Antigemima, que ainda está luteando. Aqui tá solo, né? Eu coloquei duo ou coloquei solo? Eu creio que eu coloquei duo. Eu creio que eu coloquei duo, grande óbvio. É isso aí, espectadores de espectadores de aleatório. Nosso querido Gemima está aqui com um loadout tradicional, mas um loadout do chão. Uma MP5 azul e também a C58. Que assim como fez com o Panka Louca, mostra que tem bastante poder nas suas balas, nos seus disparos. É um rifle que mesmo mexido no último patch continua bastante poderoso. E ele puxa aqui a sua... É uma AKzinha do Cold... É uma AKzinha com uma AK. A AK do Cold War com uma AKzinha. Essa é a Soviético 762. Temos o Sniper no jogo, né? O que é interessante em termos de solo, já que se você domina principalmente uma localidade de high ground, tem visibilidade do terreno, tem informação, você pode esnipar os meliantes conforme eles forem se expondo em situações mais vulneráveis. Cuidado com a Claymore, tia Gemima. Cuidado com a Claymore. Já compra o seu Vant, vai pra cima, procura os meliantes. Tenha confiança, né? Na hora de usar o Vant pra procurar combate, se quiser. Mas economiza. Usa o seu radarzinho, a tia Gemima. Não é viciado em radar, mas é claro, usa de maneira sábia. Gruda nas paredes, vê se tem alguém ali dentro da casinha. Já espota dois. Já espota dois, já achou duas pimentinhas por ali, duas acerolas, dois moranguinhos. Vai pra cima deles, tia Gemima. Eu acredito em você, tia Gemima. É um modo duo. Você tá solo contra duo, hein, tia Gemima. Faz o parkour, já vai surpreender o vagabundinho por aqui. Tá ali do lado, tia Gemima. Aqui do lado, tia Gemima. Não, vai ser rasgado, vai ser rasgado. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Duas batatas jogando no mesmo lobby. Meu Deus do céu. Então fica assim, então. Nem eu te vejo, nem você me rasga. Meu Deus do céu. Cegueta demais. Cegueta demais. Como é cegueta? Como é vesgo. Tia Gemima elimina dois. Mas assim, meu Deus do céu. Inacreditável. Inacreditável. Duas mulas, né? O que tava ali abaixadinho em cima do tonel, que não viu tia Gemima, né? Fazendo barulho pra caramba com essa AK do Hello Kitty, brilhando em rosa no mapa inteiro. E tia Gemima que claramente não tem FOV, né? Não consegue... Talvez seja isso também, né? Um Zé Controlão e tal. Pode ser isso também. A gente viu, mas o cara não viu porque ele não tem FOV. A gente também não pode meter essa, esse louco, né? A gente também não pode meter esse louco. Olha o caminhãozinho agarrado aqui. Temos mais um Vant e mais duas cerezinhas por ali. Vai o Tia Gemima, que é um vingador, hein? É um ceifador. Ativa o seu silêncio imortal. Vai subir com as caixas por aqui. Com a ajuda das caixas. Entra de cara na janelinha. Já pula. E vai espotando. Escuta. Tenta pegar informação. Cadê o visual? Não tem. Marca. Já saíram. Tem a movimentação dos oponentes. Acabou o silêncio mortal. Agora os seus passos fazem mais barulho. Precisa subir pro terceiro andar, Tia Gemima. Tá ali, tá ali, tá ali. É a rasgada no aberto. O Ed King já cai. Essa K47 de pertinho, ela é assassina, hein? Quatorze metros aqui na frente. Vai, Tia Gemima. Chuta a porta. Entra com tudo. Dedo no cu e gritaria, Tia Gemima. Subiu o terceiro andar. Sentiu que o meliante está por aqui. Saiu pelo lado de fora. Ela previu que está sendo ressuscitado o vagabundinho que ela derrubou. Tia Gemima. Mais uma vez. Tia Gemima muito assassina, hein? Muito assassina. Tia Gemima com sangue no olho. Viu o meliante. Agora sim. Jogou uma faca e errou. E vem rasgando com a casinha. Mais uma vítima. Era o Patate... Patatejutsu. Patatejutsu. E o Tia Gemima com oito kills. Já pode, se você tiver aí no seu bingo, oito kills ou mais? Caramba. Já pode marcar aí, hein? Já pode marcar. Arma da Relo Kit. Já marquei aqui. Arma da Relo Kit. Tá uma beleza. Caramba, que bala da Tia Gemima. Que bala da Tia Gemima. Tá pegando o loadout. É só ruxar, meu querido. É só ruxar. É o Hit DGO. Alô, Hit DGO. Foi derrubado pela Tia Gemima, Hit. Hit integrante aqui do chat. Dando gols de safado. Foi derrubado, Hit. Que vergonha. Tomou da arma de Relo Kit da Tia Gemima. Tia Gemima comendo cus, hein, Hit? Tia Gemima comendo cus. Marca por aqui. Sabe que o vagabundo tá atrás da caixa. Vai, Tia Gemima. Vai que é sua. Humilha o pessoal do canal, Tia Gemima. Vai que é sua, Tia Gemima. Rotaciona, recua um pouco. Tenta abrir pelo outro lado. Marca a caixinha. Rasga, Tia Gemima. Rasga, Tia Gemima. É o Eita Noz. Vai tomar mais uma balinha pra finalizar. E agora o Hit tá de pé, hein. O Hit tá de pé. Tia Gemima passa de novo pela direita. Tenta finalizar o vagabundinho. É o Eita Noz. Falta o Hit. Falta o Hit, DGO. Esse meliante, esse vagabundo. Também correu. Também saiu dali. Tem spray pra cima da Tia Gemima. Tia Gemima passando a piroca em cima do canal. Jogue como obro a quinta série. Vindo dar aquele ghost gostosinho no bingo de aleatórios. E tomando um pau no lobby gringo. Tia Gemima. Tia Gemima vai pra cima. Identificou. Agora sim o spray pra cima dele. Vai passar a placa de colete. Não vai. Vem pela esquerda. Identificou o Hit, DGO. Tá em cima. Tem a vantagem de posicionamento. Informação sobre onde está o Hit. Tia Gemima. Vai que é sua, Tia Gemima. Tá vindo aí, Tia Gemima. É só marcar, Tia Gemima. É vagabundo, é meliante, Tia Gemima. É vagabundo. É vagabundo, é bandido. Tá armado, Tia Gemima. Rotaciona mais uma vez. Um jogador que não fica parado. Um jogador que procura realmente a surpresa. Surpreender o oponente. Sim, de fato, o Tia Gemima não bate de frente. Ele tenta sempre a posição de vantagem em relação ao safado com quem está trocando tiros. Ele busca o terreno elevado. Ou ela, Tia Gemima. Jogador experiente. Jogador sacana. Que marca de onde o adversário está vindo. Escuta bastante os passos de Hit DGO. Mais uma vez. Olha o confronto aqui. Tá rasgando. Falou, Hit! Falou, Hit! Falou, Hit DGO! Falou! Humilhado! Derrotado, amassado pela Tia Gemima. Atropelado com seu duo 2 contra 1. Tia Gemima com sua AK-47 da Hello Kitty. Meu Deus, que jogador, Tia Gemima. Seria, senhoras e senhores, Tia Gemima, a vencedora desta queda? Aquela tia gorda que fica fazendo fofoca no portão, bebendo café e fumando balboro. Mais uma derrubada, Tia Gemima. Maravilhoso! Que jogada, senhoras e senhores. A calma do sniper. Mais uma derrubada, senhoras e senhores. Tia Gemima tenta de faquinha. Difícil de acertar essa, hein? Derrubou a rainha do porão e vem subindo. Tia Gemima, sangue no olho. Sangue no olho, intento assassino. Pega sua caixa de munição. Tem como recolocar por aqui as suas faquinhas? Vai, Tia Gemima, estamos com você. Vença essa partida. Dez abates já, hein? Dez abates, Tia Gemima. Pegou, tomou da Claymore por aqui. Precisa passar a placa de colete. Tinha dois safados camperes esperando, Tia Gemima. Agora sim marca. Olha só, posicionamento estratégico. Vem descendo. Marcou. Tomou a rasgada, o Shigo já vai pro chão. Tia Gemima com mais um abate. Desceu, vai passar colete, recarregar a sua arma. Movimentação do jogador muito boa, muito próxima da movimentação de um profissional. Tentou a granada por ali. O Basement Queen já vem mais uma vez abrindo o pixel. Tia Gemima, vai pra cima. Sem medo. Tá marcandinho. Dá tiro na perna. Abre mais uma vez. Pela parede. Rasgou. Precisa passar colete, hein, Tia Gemima. Só tem quatro balas na arma. Só tem quatro balas na arma. O covarde não vem pra cima. O cagão não vem pra cima. O covarde. É um peidão. Vai ser peidão? Vai ser peidão? Vai pra cima, Tia Gemima. Vai que é sua, Tia. Nossa, mais uma lenhada por ali. Tira todas as placas de colete. O safado está se aproveitando do bom coração de Tia Gemima. Vai rotacionar por aqui. Não tem placas de colete. Não quer ser derrubada. Tia Gemima. Por enquanto, give a posição. Tentou olhar no mapa. Não tinha a lojinha compra por ali. Vai apenas pegar o jipe e rotacionar por enquanto. Tia Gemima, um jogador experiente. Uma jogadora maravilhosa. Tia Gemima, aquela jogadora, aquela tia da fofoca. Que tem a voz meio embargada de tanto fumar malboro, né? É, você sabe que eu não gosto de falar da vida de ninguém, né? Tia dois ali, né? No cantinho ali, se agarrando, colocando mina no chão, fazendo safadeza, né? Eu subi a escada e eu vi. Não sou de falar da vida dos outros. Você me conhece, né? Quase acabei encontrando ali com dois safados, né? Tia Gemima, mais uma vez. Puxa a sua sniper. Um ferindo por aqui se o safado ainda está ali. Humilhante. Seria, senhoras e senhores, Tia Gemima a vencedora dessa queda. Como joga, Tia Gemima? Um derby na boca e outros dois sendo acesos. Vagabundo ali pela frente. Tem a chance, Tia Gemima. Vai de sniper, que bala! Tia Gemima, meu Deus do céu. Já vai para o décimo segundo abate e confirma, né? É, você sabe que eu não sou de ficar falando da vida dos outros, né? Mas tinha um safado correndo aberto. Você não acredita, menina? Eu vi outro dia. Safado estava correndo, estava pelado correndo aberto. Acabou tomando um tirambaço a Tia Gemima. Impressionante. Impressionante, senhoras e senhores. Raramente vemos um jogador de Warzone deste nível. Mais um vagabundo passando por ali, tenta a bala, dessa vez não conecta. Tia Gemima. Não se pode acertar todas, né, Tia? É verdade, viu? Aquele dia estava inspirada, viu? Vagabundo correndo no aberto, era uma bala só. Eu que aprendi, sempre cuidei, sempre criei muito filho, né? De uma vez, oito crianças em casa, mas entre uma tarefa e outra, entre uma mamadeira e outra, eu aprendi a atirar, né? Na fazenda. E hoje eu uso minha habilidade ali pra derrubar vagabundo no campo aberto. Vem pela direita, Tia Gemima. Vai que é sua. Vai na finalização, Tia Gemima. Vai na finalização. Abre pra um lado, pro outro. Não! Abre pro lado e pro outro e toma a rasgada, Tia Gemima. Você tinha tudo. Naquilo mais fácil, na aproximação sorrateira. Não acredito, Tia Gemima. Não é possível, Tia Gemima. Tinha o pitch atrás da árvore. O que o mais fácil de todos, Tia Gemima. O tio... Ah, não. Ah, não. Aquele tiro que não tinha como errar. Era o tiro pra acertar no glúteo. Era a finalização, Tia Gemima. Aí se atrapalhou demais. Na sua tela, o pitch. Pega pela retaguarda o vagabundo por aqui. O pitch e o Mayhem. A dupla pitch e Mayhem por aqui. Nós podemos acompanhar os dois. Entra pelo bunker. Tem a lojinha pra gastar o seu dinheiro. Pitch e Mayhem. Seria pitch e Mayhem o duo vencedor desta queda? Pitch e Mayhem. Pitch que é meu... É meu... É meu chará, né? É meu chará. Pra quem não conhece, meu nome é Peter. E o pitch... Pitch Sampras. Peter Parker. Peter Pan. São meus charás aí. O pitch que vem com um loadout exótico, né? Grande ordem. É, o pitch trazendo aí uma Bullfrog, né? Estendida. Cano exótico. A Bullfrog que foi mexida, foi um pouco nerfada. Ainda é uma boa submetralhadora. Mas longe de ser a submetralhadora que tinha a eficiência de antigamente. Continua com um dos melhores multiplicadores na cabeça do jogo. Assim como a AK-74U. Mas não é aquela arma de referência. O seu companheiro está vindo de Pharah e Kar98. Então temos a possibilidade de algumas snipadas. Vamos conferir por aqui. É o Mayhem. Mayhem tenta dois tiros. Não conecta nenhum. Três tiros. Vai tentando o quarto tiro. Marca por ali. Erra mais um. Saudades da tia Gemima, hein? Saudades da tia Gemima. Saudades da tia Gemima. O Mayhem acertou. Tentou, na verdade. Ziquei o tiro. Aí eu vou até marcar no vingo aqui. Zicou. Eu ziquei no tiro. Ziquei no tiro. Meu Deus do céu. Que bala. Mas tinha dado quatro tiros. Se você dá cinco tiros de sniper e não acerta um, significa que você está usando a arma errada, né? Olha que camuflagem legal. Essa aqui não muda de cor, né? Ela só fica escorrendo a catota de nariz ali, a camuflagem dela. Ué, você está me escutando, Mayhem? Você está aqui na live, Mayhem? Qualquer coisa você balança a cabeça assim, para falar que está acostumado, que está acompanhante, que está acompanhando, acostumado, não. Que está acompanhando. Caramba. Manda um salve aí para nós. Manda um emoji. Um emoji. Manda um... O que chama ali? O G? Gessure? Manda o Gessure. Acho que não é, não. Foi coincidência para caralho, velho. Caramba. Foi muita coincidência. Mete no Tinder, né? Mete no Tinder enquanto você pega o radarzinho. E aí... Ó, falta só foi o vencedor para a gente ganhar esse bingo, hein? Ah, esse está no papo. Falta só foi o vencedor. Olha só, o rostejante por aqui. O modo lagartixa, o modo crocodilo. O modo surucucu do papo rosa. Bem remarca pela direita. Ele anda com uma tranquilidade no aberto, né? Anda com tranquilidade. Olha o paraquedas passando. Eu vou colocar no bingo. Tranquilidade no aberto. Caramba, olha só a calma dele. É o meio. Um grande sniper. Enquanto isso, a gente acompanha o Pit por aqui. Pit já viu um vagabundinho? Está por ali na fonte. Acabou sendo rasgado. A fonte que tem uma bola no meio. E vocês, queridos? Já tiveram oportunidade de ter a bola no meio da fonte? Tem ali o seu loadout. Pit está pensando por aqui. É um Zé Controlão, hein? Já dá para ver que é um Zé Controlão. Então, se você tiver Zé Controlão na sua cartela, já marca o Zé Controlão. Pega o seu loadout agora com o Ghost, muito provavelmente. Já marca o Zé Controlão se você não marcou ainda. Pit ou Pit? Pode ser. Depende da pronúncia. Pit ou Pit? Pit ou Pit. Vamos para a zona segura. Estão na beira da safe, rotacionando pela esquerda. O Mayhem já vai na frente. Vamos acompanhar o Mayhem aqui porque, provavelmente, ele já está marcando vagabundo por ali. Querem ver caçada. Querem ver, querem pegar caçada. O Pit por aqui, tomando bala. Não vai mudar. Tem um ataque aéreo. Ele vai tentando fazer com que o vagabundinho recua. Enquanto isso, pela esquerda, o Mayhem se aproxima. Vai surpreender. Vai surpreender. Vai Mayhem com um belo spray e tiro o defloss do jogo. O Pit rodando alto o revéve. Volta para o jogo. A nossa dupla tem sorte e está ainda viva, hein? Nossa dupla poderia ter sido surpreendida. Era somente o defloss por ali. E Pit e Mayhem ainda vivem e ainda têm chances de vitória. Seria Pit e Mayhem este duo o vencedor da queda? Seriam os jogadores vencedores? Só falta o vencedor para eu completar meu bingo, hein? Só falta o vencedor para eu completar meu bingo. Já tem spot ali na casa. Já pingou. Pingou, está dentro da casinha. Passa pela direita o Mayhem, ainda quer a caçada. Nessa safe final é até perigoso. A caçada não vai dar em nada, né? A caçada vai dar um pouquinho de dinheiro e vai se desfazer. Até que não. Até que não. Porque geralmente o esquadrão não pode ser caçado duas vezes na partida, né? E geralmente nessa safe final aí, sexta safe, já todo mundo já foi caçado, né? Mas não. Então tem informação? Já dá aquele tiro na teta? O tiro nos seios? Acerta uma bala? Erra a segunda? O Mayhem que meio que é loteria, né? O sniper loteria. Aquele sniper que você tem uma chance e um milhão de acertar, mas de vez em quando alguém ganha. Mayhem na janela, chega por trás aqui, escuta barulho, marca a escada. Agora é a sua, hein, Mayhem? Agora é a sua vez, agora é a sua estrela. Agora é a sua chance. Marca, marca. Tenta puxar o tablet por aqui, usou o Tinder, não dá match. O pitch ainda mal posicionado, perto do gás, vai ter que rotacionar. Tenta aqui uma cobertura, o Mayhem. Marca pela direita, o gás aperta, tem a caçada dele por aí. Tenta dar um cover para o seu parceiro que vem rastejante, vem por fora. Mayhem no aberto, mais uma vez, pega o negativo. Aí sim, hein? Olha esse duo vindo aqui pela moita. Precisa marcar pela esquerda que a sua caçada está por ali, já sabe da existência do vagabundinho à esquerda. Avança. Loja de armas. Aí sim, tem também o tiro ali pela direita. Abriu a portinha, tem dois vagabundos, vem o spray. Consegue tirar um colete, mas é finalizado pelo Johnny Bravo, que estava ali com o seu parceiro. Se fosse a tia Jumima, ia falar assim, Olha, você sabe que eu não sou de falar da vida dos outros, né? Mas tinha dois vagabundinhos dentro da casinha, só os dois. Fazendo várias pederastias, tá bom? Você sabe que eu não gosto de fofoca, essas coisas, né? E agora sobrou o Pit. O Pit que gosta de jogar abaixadinho, Pit que espera bastante para rotacionar. Já escutou a tosse, hein, Pit? Eu estou contigo, Pit. Só preciso da vitória para fazer bingo. Olha só, o barulho dos tiros, a rajada. Está pertinho, Pit. Está pertinho, inclusive, pingou no mapa. Vai, Pit, que é sua. Vai, Pit, que é sua. Eu acredito. Você, a sua bullfrogue e a sua fara. Vai começar a escalar por aqui. Tem a máscara de gás ainda, se precisar de uma rotação um pouquinho atrasada para surpreender os oponentes. É interessante, hein? Fica na moita. É o Zé Moitinha Pit. O Pit Moitinha passando por aqui. Vem pela direita e surpreende, Pit. Vem que eu estou sentindo. Eu sinto o seu intento assassino. A sua intenção malegna. Vai, Pit, que é sua. Vai, Pit, que é sua. Já puxa a mira, já rasga. Já puxa a mira, já rasga, Pit. Já rasga o primeiro, derrubou, confirmou. Aí, sim, era o Sasuke. Sasuke-kun. Vai, Pit, que ainda tem máscara. Vai, Pit, que ainda tem máscara. Rotaciona, toma no aberto. Vem desruvando por aqui. Vem fazendo aquela deslizada. Tem dificuldades. Não sai do gás ainda. Um ataque de dispersão foi rasgado na sequência pelo L-Dead. Cara, me dá imagens, me dá imagens. Me dá imagens, Ativir. Me dá imagens. São os três últimos, cinco últimos. Três, quatro, cinco últimos. Me ajuda. L-Dead na sua tela. Ele é um pouquinho mais esperto. Era o Dudo Sasuke. Sasuke-kun. Dá pra comprar uma máscara, não dá. Falta um pouquinho de dinheiro. Agora sim, o L-Dead na sua tela. Momentos finais. Um contra dois. É só você, L-Dead. Eu preciso da sua vitória pra fazer bingo. Beleza. Jogou a caixa de munições dentro do rolão. Marca por ali, L-Dead. Marca por ali, L-Dead. Eu acredito. Faz a sua história no espectador de aleatórios no bingo. L-Dead é a sua chance de ser um mito na internet, L-Dead. É a sua chance, L-Dead. Já viu ali pela esquerda? Já viu pela esquerda? Não! Não! Não viu. Tem outro pela direita. Passou no negativo. Vai, L-Dead. Vai que é sua. Vai que é sua. Sorrateiro. Você precisa deitar um antes de trocar com o segundo. Tentou a concursiva rodar. Puta que pariu. Meu bingo! Meu bingo! Ah! Ah! Vitor! Cara, por que que eu nunca tô na tela de quem ganha, velho? Eu nunca tô na tela de quem ganha. Não dá, Moisés. Não consegue, Moisés. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como ogro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.